Fundada em 1916, a Boeing é sem dúvidas a maior companhia de desenvolvimento e fabricação de aeronaves do mundo, mas tudo indica que ela pode estar vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. No vídeo de hoje você vai entender melhor o que está acontecendo com a gigante Boeing, e se é correto dizer que essa multinacional, conhecida no mundo inteiro, pode estar entrando em processo de falência. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que você se inscreva em nosso canal, para que possa receber todas as nossas notificações. Agora, vamos ao vídeo. É impossível falar em aviação sem mencionar o nome da Boeing, já que a companhia está por trás de grande parte das aeronaves que operam ao redor do mundo hoje em dia. É verdade que existe uma forte concorrência por parte de outras empresas, como a Airbus, mas a companhia criada por William Boeing ostenta uma história centenária de muito sucesso e consolidação no mercado. O problema é que, ao que tudo indica, as coisas parecem estar indo de mal a pior nos últimos tempos. Mesmo com todo o domínio exercido pela empresa norte-americana no mercado, as notícias que rolam na imprensa internacional dão conta de um prejuízo na casa de 32 bilhões de dólares nos últimos cinco anos. Uma dívida dessa importância seria suficiente para quebrar diversas multinacionais. Mas, de alguma forma, a Boeing ainda consegue se manter de pé, lutando para não acabar entrando em uma queda vertiginosa rumo à falência. Mas o que exatamente explica todo esse prejuízo? Fabricar aeronaves é um negócio extremamente lucrativo, mas você pode imaginar todas as barreiras e entraves que essa atividade pode trazer. Afinal de contas, qualquer erro no planejamento ou fabricação de uma aeronave pode colocar milhares de vidas em risco. Por isso, ter o monopólio do segmento não é necessariamente uma garantia de lucro, já que a fabricação exige uma série de cuidados e preocupações que outras áreas podem dispensar, ou pelo menos deixar um pouco mais de lado. No caso da fabricação de aeronaves, estamos falando, na verdade, de um duopólio, isto é, um mercado dominado por duas grandes empresas. Juntas, Boeing e Airbus dominam a demanda de aeronaves comerciais para as grandes companhias aéreas espalhadas pelo globo. A prova disso é que o catálogo de aeronaves das principais empresas está invariavelmente repleto de aviões fabricados por essas duas companhias. Por um lado, você pode pensar que isso garante uma demanda altíssima, com expectativas de lucro gigantescas. Porém, existe um outro lado. De acordo com informações publicadas pela CNN recentemente, a Boeing possui sozinha uma expectativa de receita superior a 520 bilhões de dólares, considerando todos os pedidos ativos em sua carteira. Mesmo assim, opera com 32 bilhões de prejuízo nos últimos 5 anos devido a uma série de problemas na produção de aeronaves. Segundo a explicação dos próprios representantes da empresa, a Boeing precisou reduzir drasticamente o seu ritmo de produção para tentar resolver o que muitos chamam de crise de qualidade em seus produtos. Considerando que estamos falando de aviões utilizados para transportar milhares de pessoas todos os dias, falhas de qualidade na produção não podem ser toleradas. E a Boeing sabe disso. No começo desse ano, o presidente executivo da Boeing, Dave Calhoun, admitiu que a companhia teve participação e responsabilidade no incidente envolvendo um Boeing 737 MAX da Alaska Airlines. Na ocasião, a aeronave precisou realizar um pouso de emergência depois de perder uma das portas e parte da fuselagem em pleno voo. Durante as investigações, a Alaska Airlines concluiu que o equipamento havia sido mal fixado e que esse problema acabou sendo verificado também em outras aeronaves da mesma fabricante. O incidente com o 737 MAX fez com que outras empresas que possuem esse modelo em sua frota realizassem suas próprias vistorias e a descoberta feita pela United Airlines foi alarmante. A companhia americana alegou ter encontrado parafusos mal apertados em pelo menos 79 aeronaves. Calhoun, em nome da Boeing, admitiu o erro da fabricante e disse que a empresa tratará todas as investigações com a maior transparência possível. E é claro que, para evitar novos problemas como esse, a empresa precisa se dedicar ainda mais na prevenção de erros durante a produção. Isso implica em uma redução drástica na velocidade com que os aviões são produzidos. E em uma última análise, segundo os especialistas, faz com que a gigantesca multinacional consiga ter prejuízos bilionários mesmo com uma carteira de clientes tão recheada. É correto falar em falência? Quem acompanha o dia-a-dia da aviação já deve ter ouvido por aí que a Boeing está entrando em processo de falência por conta dessa crise financeira. Mas as coisas não são bem por aí. Apesar dos 32 bilhões negativos nos últimos cinco anos, a Boeing ainda tem muito para galgar. Mas é claro que essa turbulência não pode durar para sempre. A qualidade das aeronaves da Boeing está em cheque, gerando uma crise também na confiança dos seus principais compradores e até mesmo nos passageiros, que já não se sentem tão seguros como antes. Como você pode imaginar, isso cria um cenário perfeito para o crescimento da Airbus, principal concorrente, e que tem agora a oportunidade de surfar nessa onda negativa que vive a Boeing. Apesar dos porta-vozes garantirem que os pedidos continuam chegando todos os dias, especialistas dizem que a Airbus já assumiu a liderança no número de aeronaves encomendadas, e a diferença está crescendo cada vez mais. Mas existem limites até mesmo para o quanto a Airbus pode aproveitar esse momento. Se todas as empresas aéreas decidissem cancelar seus pedidos com a Boeing e migrar para a concorrência, seria impossível para a Airbus lidar com toda a demanda. Isso porque a companhia já conta com mais de 8 mil aeronaves encomendadas, e do jeito como as coisas andam atualmente, conseguem entregar apenas umas 800 por ano. Ou seja, seriam necessários 10 anos para entregar apenas os aviões que já estão encomendados. Imagine absorvendo toda a demanda extra. Isso sem falar nos transtornos que as próprias companhias aéreas teriam para reciclar seus funcionários e garantir a operação da frota. Afinal de contas, os pilotos são certificados para trabalhar em determinados tipos de aeronaves, e não é tão simples assim ficar alternando entre concorrentes. Em outras palavras, mesmo em declínio, a Boeing possui uma vantagem que as empresas de outros segmentos normalmente não têm neste momento. O tempo. Todos esses fatores que trouxemos até aqui garantem que a empresa tenha um prazo maior para resolver seus problemas de produção, e aí sim comece a entregar aeronaves suficientes todos os anos para voltar a ter lucro. Ainda que uma terceira concorrente surja no mercado para aproveitar a brecha deixada pela Boeing, pode levar muitas décadas até que seja estabelecida uma confiança e um valor associado à sua marca. E até lá, os porta-vozes da gigantesca multinacional americana esperam que os problemas já estejam resolvidos. A única certeza que podemos ter é que os próximos anos serão muito desafiadores para a Boeing, e se ela não se cuidar, pode acabar vendo a concorrente criar uma distância inédita entre as duas ocupantes do duopólio da fabricação de aviões. E você, o que acha? Será que a Boeing vai conseguir sair dessa? Escreva pra gente nos comentários. Eu fico por aqui, mas aqui do lado, deixo a playlist da nossa série Os Piores Desastres Aéreos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!